Boa noite, está no ar o programa você escolhe aqui na tela do SBT interior e todos os sábados nós discutimos aqui uma das oito metas do milênio da Organização das Nações Unidas e o nosso bate-papo de hoje é sobre o câncer de mama e do colo de útero segundo o Instituto Nacional do Câncer no Brasil o câncer de colo do útero é o terceiro tumor mais frequente na população feminina atrás do câncer de mama os dois tipos de câncer contudo tem chance sim altíssimas de cura caso descobertos em estágios iniciais e quem vai explicar um pouquinho pra gente é a ginecologista Luciana Toquetão tudo bem doutora tudo jóia seja bem-vinda obrigada e vamos falar um pouquinho desses dois assuntos primeiro vou falar é desse câncer do colo de útero que está relacionado ao hpv sim ele é relacionado ao hpv o hpv a gente tem uma quantidade enorme de vírus né tem mais de 100 sorotipos e dentro desses sorotipos quatro deles está mais relacionado ao câncer de colo do útero principalmente dois e como que é detectado esse tipo de câncer ele tem cura tem a detecção dele primeiro ela ele pode ser assintomático né e você pode detectar com exame de prevenção de câncer do colo do útero esse exame é o exame ginecológico que a mulher deve realizar pelo menos né uma vez ao ano em mulheres que têm vida sexual que pode pegar o hpv e eu ele pode se manifestar de outras formas como sangramentos irregulares é uma secreção vaginal com cheiro diferente então é o câncer do colo do útero ele pode ser assintomático ele pode apresentar sintomas relacionados ao útero e quando se inicia esse preventivo o preventivo ele pela isso é um pouco individualizado tá mas de uma forma geral uma forma populacional ele deve iniciar aos 25 anos tá e se a pessoa começa a vida sexual precocemente ela deve consultar o médico e ver a necessidade de realizar um pouco antes dos 25 anos mas como medida populacional para evitar mortes por câncer o colo do útero ele deve ser realizado entre os 25 até os 65 anos doutora existe a vacina contra o hpv existe a vacina do hpv ela vai proteger contra quatro sorotipos ou contra dois sorotipos hoje a gente tem duas vacinas de hpv no mercado e uma das vacinas é que você vai o sistema público hoje ela disponibiliza nessa vacina vacina para meninas entre 9 e 13 anos e essa vacina ela vai proteger contra esses sorotipos que são responsáveis por 70% dos cânceres de colo do útero mas existem outros sorotipos que podem também causar doença não só para jovens mas também para as mulheres né da idade adulta também está disponível na rede pública não na rede pública porque que ela foi disponibilizada na rede pública até os 13 anos porque é onde o sistema imunológico reage melhor a vacina quanto mais jovem o sistema imunológico maior a quantidade de anticorpos produzidos para vacina esse é o primeiro ponto da vacina ser disponibilizada para para mulheres mais jovens e o segundo ponto é que essas mulheres teoricamente não foram expostas ainda o hpv que se pega por relação sexual bom agora vamos conhecer um pouquinho a história da dona cleusa ela descobriu o câncer está em fase de tratamento vamos olhar aquilo vamos olhar aqui vamos lá os quadros que antes ganhavam vida através das mãos de cleusa as pessoas hoje estão encostados em um cômodo da casa depois de descobrir o câncer do colo do útero há um ano e meio as distrações que ela tinha foram substituídas por um tratamento intenso e muito marcante começou a hemorragia há um ano e sete meses e fazendo tratamento de menopausa tudo e depois eu troquei de médico o médico mandou fazer uma curetagem no hospital da mulher né e lá foi constatado um câncer no colo do útero mãe de três filhos e avó de quatro netos a dona de casa nunca imaginou passar por um desafio tão grande como esse na vida o câncer apareceu há seis anos e só foi descoberto quando já estava em estado avançado cleusa passou por duas cirurgias retirou o útero e segundo os médicos tinha apenas 2% de chance de sobreviver era um tumor enorme maior que uma laranja que fazia mais de 6 anos que eu tinha aquilo dentro de mim para mim foi um baque muito grande né porque eu não esperava e me encheu de nódulo o abdômen que eles falam nódulo para nós é íngua né e como ele era muito velho encheu o meu abdômen que disse que não dá nem para ver a feia do coração não dá para ver nada e que ia ser uma cirurgia muito arriscada né e deu 9 horas de cirurgia mas mesmo depois de passar pela quimioterapia e também por várias sessões de radioterapia a cleusa claro não abriu mão da vaidade antes o cabelo dela era assim longo hoje já está diferente mais curtinho um novo corte que o próprio tempo proporcionou as madeixas que ela tanto gostava caíram e as manchas na pele começaram a surgir com a intensidade do tratamento meros detalhes para quem só tem um único desejo viver eu quero viver eu tenho vontade de viver eu tenho sei lá eu tenho tanto plano na minha cabeça tenho vontade de levar a vida mas eu tenho fé em Deus que Deus vai me dar força eu vou sair dessa também Dona Cleusa vai dar tudo certo sim viu pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo um beijo para a senhora emocionante essa história doutora Luciana as pessoas às vezes elas não sentem não tem sintoma às vezes num simples exame acaba descobrindo é isso? Olha a importância de você procurar um ginecologista para realizar os exames de prevenção anual é essa porque muitas vezes você tem o câncer assintomático e onde ele dá é muito escondido então ele não é visualizado por favor a doutora Luciana ela trouxe aqui um quadro para mostrar para a gente por favor fique à vontade então então aqui num corte sagital né como se a pessoa estivesse de lado aqui a gente tem a bexiga aqui a gente tem o útero e aqui a gente tem o intestino tá então quando você tem alguma lesão no colo do útero o colo do útero ele fica no fundo da vagina tá então quando você vai ao ginecologista ele precisa de passar um aparelho aqui que é o espéculo vaginal esse espéculo vaginal ele vai afastar a parede vaginal para que o ginecologista possa enxergar o colo do útero e coletar o material a gente vai coletar o material tanto do colo da parte externa quanto da parte interna então se você tem lesões muito pequenas lesões iniciais lesões celulares você vai diagnosticar por um exame que é o anátomo patológico né onde que você vai colher esse aqui é o espéculo onde a gente passa aqui e afasta né você vai afastar uma tesourinha é aqui como a gente tivesse um bico de um pato e isso você vai aumentar aqui e aqui você visualiza tá então isso você só apenas o médico consegue realizar então você pode estar aqui com uma lesão se você não colhe o seu preventivo você provavelmente não enxerga então a mortalidade do colo do útero ele está muito relacionado a quando você diagnostica por exemplo mulheres no nordeste tem uma mortalidade maior de câncer do que mulheres no sudeste será que são mulheres diferentes não são mulheres que têm talvez um cuidado ginecológico um pouco menor do que as mulheres do sudeste né por é orientação então por condições então a importância de você é ir ao médico para saber sobre o seu exame ginecológico realizar o exame ginecológico seja vai estar fazendo uma prevenção que é o exame preventivo é um exame simples mas que a mulher ganha muito com isso e já já a gente continua trazendo mais informações nesse assunto esses assuntos que é são muito importantes para a sociedade a gente vai para um intervalo rapidinho e na volta vamos falar sobre o câncer de mama não sai daí estamos de volta e neste bloco vamos falar sobre o câncer de mama um estudo feito pela agência internacional para pesquisa sobre o câncer mostra que o exame reduz em até 40% o risco de morte devido ao câncer de mama agora a gente vai ver o caso da dona Maria Luzia ela também está em fase de tratamento e já fez a retirada de uma das mamas vamos ver é com esses passos lentos e tranquilos que dona Maria de 58 anos tenta alcançar a cura para o câncer de mama há pouco mais de um ano ela descobriu a doença que mudou por completo a vida dela eu fui fazer os exames de rotina aí de repente o hospital da mulher me ligou falou que eu estava com um pequeno pobre minha aí no outro dia de manhã 7 horas eu fui lá aí tirei líquido cinco vezes não deu resultado aí o dia que fez a biópis aí deu aí fez a biópis aí deu o câncer rodeada de amigos é aqui nesta associação que ajuda pessoas com câncer em Aracatuba que dona Maria passa a maior parte do tempo durante a semana recebe alimentos como doação tem atendimento de graça com uma psicóloga e ainda faz artesanato para distrair a cabeça há seis meses ela retirou a mama direita uma cirurgia bem delicada e que a pegou de surpresa mas tá difícil enfrentar essa batalha a rotina que foi interrompida devido ao câncer de mama só agora os poucos vai voltando ao normal antes lavar a louça era quase impossível por causa das fortes dores agora dona Maria já fica feliz com a evolução uma vida inteira pela frente esse é o lema da dona de casa que já faz planos para o futuro você descobriu uma doença você tem que se arrumar eu me arrumo eu me me pinto e eu já tava falando eu quero até dançar eu tô querendo sair dançar tô querendo ir para o baile você tem vários planos aí para o futuro tem se Deus quiser e vou conseguir abaixo de Deus e vou conseguir já conseguiu dona Maria Luzia e vai para o baile mesmo Luciana antes da gente fazer as perguntas aqui ela eu não poderia colocar prótese pode pode sim existe a prótese reconstrutora em algumas cirurgias a prótese já é colocada no mesmo tempo cirúrgico onde você retira a mama e já coloca a prótese de silicone e a paciente já acorda ela já não tem essa sensação da ausência da mama pode ser colocada num segundo momento pode ser colocada no momento da retirada e quando a mulher começa a fazer o exame de prevenção então Mário o câncer de mama ele começa a aumentar a sua incidência com a idade quanto mais velha é a mulher maior é a chance que ela se que ela desenvolva câncer de mama então aos 50 anos existe um pico então é onde a gente tem a indicação da realização da mamografia tá existe uma realização a mamografia pode ser realizada até a cada dois anos após os 50 anos em casos onde você tem um risco maior de câncer de mama aparecimento de câncer de mama familiar algum tipo de câncer de mama de aparecimento precoce em alguém jovem da família essa paciente pode iniciar a realização da mamografia um pouco antes bom e o câncer de mama ele tem cura tem claro que tem é o câncer de mama ele tem que ser diagnosticado de uma forma precoce tá alguns cânceres são extremamente agressivos mas a maioria deles responde muito bem ao tratamento então como diagnóstico como diagnosticar precocemente esse câncer né não é só a mamografia a gente também tem que ensinar a mulher a conhecer a mama ensinar a mulher ajudar nesse diagnóstico quais os sintomas para então ele pode ser assintomático uma coisa que é muito importante para as mulheres saberem é que muitas vezes o nódulo ele é indolor tá então é um nódulo de aparecimento insidioso ele na mama indolor por isso que a importância do toque da mama do conhecimento da mama da mulher então a própria mulher ela vai saber antes em 2014 mudou um pouquinho antes o autoexame era sistematizado ele teria que ser feito de uma forma que o ministério da saúde ensinava para mulher hoje a orientação ela é um pouco melhor é uma orientação toque a mama veja a sua mama então qualquer mulher pode fazer sem até saber a sistematização do autoexame é você conhecer então se tiver algum líquido diferente saindo pelo mamilo você deve procurar o médico se o mamilo era de uma forma e mudou ele inverteu ou ele ficou diferente pode ser algum sintoma se a mama ficou avermelhada mais grossa como se fosse uma casca de laranja então existe existem as mudanças de pele as mudanças cutâneas e as mudanças do próprio órgão né a mama é um órgão né então as glândulas elas também podem produzir algum tipo de líquido diferente pode produzir sangue então depois do toque da mama você deve fazer uma leve expressão apertar um pouquinho o mamilo né de uma forma leve para ver se sai algum tipo de secreção e essa secreção se for uma secreção uma quantidade grande ou uma quantidade diferente ela deve procurar uma coisa que você não deve atemorizar as mulheres é que se você apertar muito se você acaba saindo algum tipo de secreção não é isso é ensiná-las que como era antes será que mudou é isso que ela tem que saber por isso que ela tem que conhecer a mama eu acho que essa é uma forma muito importante de prevenção aliada à mamografia qual período a doutora falou sobre o pico né dos 50 anos mas a partir de qual idade qual é a periodicidade da mulher ir ao médico da incidência ah para você ir ao médico para ela fazer os exames é assim a mulher ela começa a ir ao médico né primeiro na primeira menstruação e vai vai assim as rotinas de ir a um ginecologista ela vai vindo depois com o tempo né a cada um ano mas o exame da mama ele é mais importante quando a mulher começa a envelhecer é claro que você tem doenças jovens você tem pacientes com 25 anos tendo câncer de mama com 35 com 45 mas não é usual isso é mais uma exceção a maioria começa a ter mais velha doutora gostaria que você colocasse aqui no programa a sua opinião sobre as mulheres se conscientizarem e irem ao médico tem muitas que às vezes eu tô saudável eu tô bem eu tô indo na academia eu tô mas não tem tem um pouco até de medo de receio de ir ao médico né por às vezes receber alguma notícia que ela não queira por favor então isso vem de uma maturidade né eu vejo que tem mulheres que são extremamente maduras quanto à saúde jovens tem mulheres extremamente imaturas mais velhas a maturidade em cuidar da saúde ela é individual tá a gente adquire ela pode ser relacionado a algum fator externo às vezes você conhecer uma amiga que teve câncer ou você teve uma pessoa na família que teve câncer então ela desperta em você o receio o medo então todas nós temos que ter um certo receio de que possa acontecer alguma coisa com a gente eu acho que melhor para cuidar da gente não é um médico é a gente se a gente tiver um cuidado se a gente tiver uma percepção está tenta a nossa saúde a gente vai ser uma grande aliada a qualquer tipo de médico então a conscientização da saúde feminina tem que estar primeiramente na mulher bom e agora nós vamos a roleta para saber qual será o próximo assunto aqui do nosso você escolhe vamos lá e o assunto vai ser e o assunto da próxima semana é sustentabilidade e a gente tem muita coisa para falar sobre esse assunto o programa você escolhe está ficando por aqui quero agradecer mais uma vez doutora Luciana muito obrigado pela sua presença e a gente volta na próxima semana se você perdeu algum detalhe você pode acessar o nosso portal vai lá www.sbtinterior.com o conteúdo dos nossos programas está lá disponível tá um ótimo final de semana para você e a gente se fala no próximo sábado até lá